Uhul! Uau! Eu peguei um skate! Peraí! Eu peguei um skate! Skateboard! O que foi isso aqui? Mas você, você tá sendo bom pra mim? Não, não, não. Vamos continuar! Olá, pessoal! Eu sou o Lico! Mas você tá ligando? Sim, eu vou agora! Mentira! É verdade! Pronto, né? Voltando aqui, né? O que não faz sentido é como eu posso fazer um jogador de fogo para a Ice Caps Vamos aplicar a Ice Caps O que eu posso fazer Então, é aqui O que eu posso fazer Mas, originalmente Que música que música Zingassa! Que música Zingassa! Ok, eu tenho que ir Eu tenho que ir Eu tenho que ir Eu tenho que ir E aí, o que é isso? E aí, a gente vai aqui! Isso! E aí, a gente vai aqui! E aí, a gente vai aqui! E aí, galera! E aí, essa parte não! E aí, o que é? Cone! Que faz ativo também! É isso! Bem, o Sonic não tem lógica! É isso! E aí, o Sonic não tem lógica! O Sonic não tem lógica! Foi um... Well, o Sonic é chival%. E aí, 난 malot, esqueci lung, Luz goes com, Nós prossimos e a pingzu. Segundo isso, Oh, é que foi? A cóvito pro desafio dos 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 desafio. Outro um desafio de gente que ela postureu nas eugerzie Ele fez sucesso dos desafio dos desafio dos desafio dos desafio dos desafio dos desafio dos. Aguantem. Eu acho que eu vou fazer isso. Olha aqui! Dei 2! Dei gun! Vou rolar mais lá! Vou meter! E eu vim pra não ir com esse bicho aí! Queremos tacar a bola de neve! Dei 2! Bora! Então é 5 gun! Veja! O cara me tá com essas botas agora! Mas eu coloquei 6 anos bicho! E já matou ele! Suja de passeio! Suja de passeio! Por isso eu não volto! Ah, depois o bicho vai sair! Ah, depois o bicho vai sair! A bola! A bola! A bola! A bola! A bola! Bem pessoal! Acabamos de passar agora! É! Essa é a bola rápida! É! 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 Oh, é diferente, claro que você é cedo. É diferente para que você possa ter atirado. É diferente para quem pudesse ir. Ah, mano, é esperado para o nossohöro. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ah não, eu estou cuidado! Não! Ah! Depois de uma eternidade, eu não quero pegar gols na neve! Eu não quero pegar a neve! Eu não quero pegar a neve! Eu não sou o meu inimigo! Eu não posso pegar a neve! Eu não posso pegar a neve! Não posso chegar em mãos sem fãs! VAMOS DEIOS!